Operação Streaks É uma escola de elite que vai reunir a nata política e econômica de Ostânia. Matricule sua filha na escola. Aproxime-se de Donovan Desmond, do Partido da União. Investigue suas atividades subversivas. Muito bem. Se é necessário que eu finja ser o pai da garota, que assim seja. Todos os pais do mundo realizam missões impossíveis como essas? Não dá. Não consigo entender. Parado ou eu te mato. Ela nunca foi casada ou algo do tipo. Vou convencer ela a firmar um casamento comigo. Me disseram que tem um porco traidor aqui. Quero que você me chame de pai. Papai. Diplomacia. Compreender seu adversário é o primeiro passo para a paz mundial. Compreender o adversário trará a paz mundial. Anya gosta de amendoim. Hum? Ok. Não. Não. Não posso pensar assim. Ou ele vai descobrir que sou uma assassina. Ah! Assassina! O Pré existente acontece já. O Pré existenteei. Isso não é uma vontade, mas. Isso não é? Não pode pensar. O Pré existente. Obrigado.